A Proeuro tem essa máquina incrível para corte de metais. Eu sou o Fagner e hoje eu vou apresentar a nossa máquina de corte plasma Cut 50. A máquina de corte plasma serve para cortar metais de maneira precisa, fácil e veloz. Por esse bico, sairá um gás ionizado em alta temperatura. Ela vai cortar metais que forem condutores elétricos. Os metais mais comuns que são utilizados no corte plasma são o aço carbono, popularmente a gente conhece como ferro, o aço inox e o alumínio. Esse gás ionizado nada mais é do que o ar comprimido do seu compressor que vai passar por dentro do equipamento. Ou seja, para esse equipamento funcionar, você vai precisar de um compressor de ar. E é fácil assim. O compressor vai comprimir o ar e vai entrar dentro do equipamento. A máquina de corte plasma vai ionizar e aquecer o ar e vai cortar a chave. Agora eu vou mostrar tudo o que acompanha o equipamento que você vai receber em sua casa. Então, você vai receber a máquina de corte plasma, a Cut 50 digital. Ela vem com uma alça de ombro para facilitar o transporte. Também você vai receber a tocha PT31. O cabo é de 3 metros e ela já vem com o kit de consumíveis montado. Você vai tirar a proteção da tocha. Ela já vem com o equipamento montado, como eu já falei. Você vai receber também esse kit de consumíveis. Ele é um kit adicional. Ele é composto por um eletrodo de corte, um bico de corte, um anel de cerâmica e um bocal de retenção. O grampo terra vai receber um manual em português, muito importante. E esse é um brinde especial. Eu vou abrir para vocês verem aqui. Ele vem com a mangueira. O que é esse brinde especial? Ele é um filtro de ar para que o ar entre limpo e seco dentro do equipamento. Agora, pessoal, eu vou ensinar vocês a montar o filtro atrás da máquina. Primeiro, a gente vai montar o suporte. Você vai tirar essa porquinha, a arruela. Agora, você vai colocar. Lembre de colocar de volta a arruela e a porquinha. Agora, vamos montar o filtro de ar. Você vai pegar as duas conexões de ar que vêm com o equipamento e uma fita veda rosca. A gente vai fixar ela nas laterais. Vai ser uma de entrada e uma de saída. Você vai pegar a fita veda rosca. Que é muito importante, pessoal, para não vazar o ar. Muitas pessoas preferem trocar essa conexão simples por uma de engate rápido. Então, fica ao critério do cliente. Aí, você vai fixar. Você encosta com a mão e aperta com a chave, tá, pessoal? A chave, para quem não sabe, é uma 14. É muito rápido para instalar, tá, o filtro. É bem tranquilo. Agora, nós vamos conectar o manômetro. Vou pegar o manômetro. Ele vem em uma caixinha, para ficar bem protegido. A rosca do manômetro é cônica, mas aconselhamos sempre colocar a veda rosca. Depois, colocado a fita veda rosca nele. Você vai rosquear o macho na fêmea. Aí, você vai dar um apertozinho com a mão. Pessoal, não girem o manômetro. Vocês podem utilizar uma chave 12. Atrás, vocês vão ver que tem um encaixe bem certinho para a chave. Então, você vai encaixar a chave e você vai dar o aperto necessário. Se você girar o manômetro com a mão, você pode quebrar o visor. Então, você pode apertar com a chave até que ele fique alinhado, para que você possa enxergar. Então, é importante você apertar com a chave, para você não quebrar o visor do manômetro. Agora, nós vamos conectar o filtro de ar atrás da máquina. Primeiro, você vai tirar esse anelzinho de rosca aqui, que no caso é uma porquinha. Agora, nós vamos conectar a mangueira no filtro e na máquina. Ela vai acompanhar com a mangueirinha e duas braçadeiras. No caso, uma para cada extremidade. Você vai pegar uma chavinha Philips. Pessoal, para vocês saberem a entrada e saída de ar, como que eu vou saber? Tem uma flechinha indicando o sentido. Então, a flechinha está para lá. No caso, o ar do compressor entra aqui e passa para cá. Eu vou conectar a mangueira. E agora, eu vou apertar ela. Sobre o filtro de ar. Para regular, você vai erguer essa válvula e vai ajustar de acordo com o que você quer. Depois, você vai baixar a válvula e vai travar ela. Apesar de vir montado, eu vou desmontar o kit de consumíveis da ponta da tocha para você ver. Você precisa só desrosquear esse bocal, que todos os consumíveis já vão ficar soltos. Aí, você vai tirar o bico, o anel de cerâmica e o eletrodo de corte. Esse anel orange, também você pode substituir ele. Porque, conforme você vai usando, ele pode ressecar. Então, para você fazer a troca é muito fácil. Basta você tirar ele. Ele vai ter a canelistinha certinha. Você coloca o novo, aí você vai pegar, vai colocar o eletrodo de corte, o anel de cerâmica, o bico e vai rosquear novamente o bocal. E é fácil assim. Então, pessoal, agora nós vamos conectar a tocha PT-31 no equipamento. Você vai ver que ela possui duas conexões. Uma é para passagem de ar e a outra é a do gatilho. Ele acompanha esse suporte aqui. O do gatilho, ele vem com uma saliência aqui. E ele tem para o encaixe também o macho e fênis. Então, não tem erro. Conectou. Agora, eu vou conectar o grampo terra. Então, pessoal, nós vamos ligar o equipamento. Tem uma chavezinha de liga e desliga. Ela está atrás da máquina. Se eu for cortar uma chapa, por exemplo, de 8 milímetros, eu vou usar um pouco mais de amperagem. Se eu for cortar uma chapa mais fina, eu vou usar menos amperagem. É assim que o equipamento funciona. Para que serve esse botão? Esse botão, ele é um seletor de tempo. No caso, se eu for fazer um trabalho mais curto, eu vou mudar para 2,5 segundos, que é o resfriamento da tocha. Se eu for trabalhar por mais tempo, fazer um trabalho mais longo, eu vou mudar para 5 segundos. Esse é o intervalo de resfriamento da tocha. No caso, a hora que eu tirar o dedo do gatilho, ela vai ficar 5 segundos ainda saindo do ar para fazer esse resfriamento. Se for um trabalho mais curto, a hora que eu tirar o dedo do gatilho, ele vai ficar 2,5 segundos saindo do ar para resfriar a tocha. Pessoal, como que eu vou saber a pressão que eu devo utilizar? Bem, primeiro você vai levantar, como eu já expliquei, e vai depender da espessura da chapa. Quanto mais grossa a chapa, mais PSI. O mínimo que você deve utilizar é 40 até o 90 PSI. Então a gente vai regular. Em cima tem o mais e o menos. Mais aumenta a pressão e menos diminui. Aí vai depender da espessura da chapa, como eu já falei. Pessoal, é muito importante a gente usar o EPI adequado. Qual que seria? Você precisa usar uma máscara. Ela é fundamental para o corte plasma. Essas máscaras simples, automáticas, que não tem regulagem, elas não vão te proteger adequadamente. Mas fica tranquilo que na Proeuro você tem uma máscara profissional. Que é essa máscara que eu estou utilizando agora. Ela tem uma tripla regulagem e ela vai ser ideal para esse tipo de serviço e para esse equipamento. Pessoal, agora chegou a hora de cortar o assinópolis. Vamos colocar o grampo terra na chapa. Eu vou usar um guia qualquer, para sair melhor o corte. Vou alinhar lá, baixou a máscara. Só vou mostrar o espaçador para vocês. Ele não é uma peça essencial, mas ele é muito cômodo para você fazer melhor o seu serviço. Você pode apertar ele aqui, você vai colocar ele na tocha, você vai apertar, fixar ele. Ele vai servir como um guia e também para você saber a distância que a chapa está do bico. Então ele vai servir de guia e vai manter essa distância. Para adquirir ele, na ProEuro vende. Realmente, quando ela tem um guia e vai manter essa distância. Então ele vai fazer melhor o seu serviço. Então ele vai ter que ver. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal